Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e finalmente, finalmente eu vou comentar o primeiro gameplay de Resident Evil Village que veio quando ninguém tava esperando. E não, não veio dos hackers dessa vez, tá, gente? Veio lá da Capcom mesmo, ou melhor, veio em um comercial do Playstation 5. Mas antes da gente começar, já sabe, né? Se inscreve no canal, já deixa o like, porque eu tô fazendo esse vídeo com muito amor pra você, mesmo estando atrasada no rolê. E, por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos pra que a gente pode continuar crescendo aqui no YouTube. Gente, já faz uns dias que a Sony liberou um novo comercial do Playstation 5, que inclusive, na altura do campeonato, né? Inclusive, no momento em que saiu esse vídeo, já foi lançado oficialmente, né? E dois jogos estavam sendo jogados, testados ali pela Naomi Osaka, que é uma famosa tenista japonesa. O novo Spider-Man, né? O Miles Morales, que, enfim, a galera já tá tudo jogando, já jogou e tudo mais. E o segundo era um gameplay do Resident Evil Village. E aí, enquanto jogava, a Naomi comentava algumas coisas, como o fato do personagem ser rápido, do controle vibrar quando você pula de uma certa altura. Ela até chama ele em um momento de desperto, porque ele empurra uma estante pra conter inimigos e tudo mais. E nessas cenas, é possível ver o Ethan chegando na vila do jogo, que vai ser tanto o cenário, quanto também um dos protagonistas do Resident Evil Village, que ela tá parecendo, assim, tá vazia, abandonada. Mas logo, ele encontra aquele homem equipado com uma escopeta, que a gente viu no primeiro trailer, lá em junho. Também dá pra notar que o Ethan tá espiando os inimigos, através de uma janela com grades, e ele tá equipado com uma faca também, durante parte do vídeo. E aí aparece ele empurrando, né, essa estante, deve ser pra bloquear uma porta, a passagem, pra poder fugir desses inimigos. É claro que os fãs não reagiram bem a esse gameplay super aleatório. Por quê? Porque a gente tava esperando alguma coisa sair em agosto, não saiu nada, a Capcom não deu nenhuma previsão e tudo mais, e sim, eu guardo esse rancor até agora. Depois, na Tokyo Game Show, foi um monte de informação nada a ver, botar aquele mini documentário do Beautiful Yet Terrifying deles lá, com os desenvolvedores. Colocaram o cara lá, o tal do Eiko Kano, que é um famoso astro da TV japonesa, pra jogar, só que a gente não podia ver o que ele tava jogando, porque tava tudo coberto por uns panos pretos, assim. Enfim, e aí eu até perguntei pra alguns dos nossos apoiadores, né, inclusive se você quiser ser apoiador, pode ser no padrim.com.br barra Resident Evil Database, também sendo membro aqui do canal do YouTube, ou sendo um sub lá na plataforma roxa, na concorrente, que eu vou deixar linkado na descrição e nos cards, mas eu perguntei pro pessoal lá no nosso grupo exclusivo do Telegram, o que que eles acharam daquilo. E aí o Daniel Dinelli falou, a Capcom parece que está com medo de apresentar o jogo depois de toda a confusão pós Resident Evil 3 Remake. Se continuar fazendo isso, vai causar mais revolta da fanbase do jogo. E eu concordo, porque você promete, não mostra. Promete, não mostra. Aí tem o ataque hacker, que realmente foi uma situação bem complicada pros funcionários da empresa, que mostrou mais do que o próprio marketing, né. E o Vinícius Faveri também comentou, se não tem o que mostrar, não anuncie nem mostre nada antes. Eu acho também, eu acho que talvez eles tenham anunciado muito cedo, o Resident Evil Village, talvez tenham tido ali problemas no desenvolvimento, de repente anunciaram na hora certa, mas teve alguns enroscos no desenvolvimento. É claro que a própria pandemia foi um grande problema, e isso eu ouvi do pessoal da Capcom aqui do Brasil, inclusive eu agradeço eles por sempre serem solistos, eu tenho conversado muito com eles em relação a esses problemas no marketing aí, e eles disseram que a pandemia afetou bastante o trabalho deles ali, e eu acho que deve ter afetado mesmo, porque muita gente trabalhando de casa, aí às vezes a informação fica meio desencontrada, gente, vamos utilizar aí a tecnologia a nosso favor, sabe, grupo de zap, sabe, alguma coisa assim. E o Leonardo Maciel, né, ele disse que a estratégia da empresa também tá parecendo que não tá fazendo sentido, e aí ele disse, Capcom está deixando de aumentar o hype dos fãs, escondendo literalmente o jogo. Então a gente não tem muitas informações ainda da história, isso é bom, mas ao mesmo tempo é confuso, porque a gente precisa ter pelo menos alguns chamarizes assim da história, pra gente ter esse envolvimento, ainda mais os antigos fãs. Parece que só o Chris ali, matando a Mia, não tá sendo o suficiente pra hypar a galera mais antiga, que também diz que Resident Evil em primeira pessoa não é Resident Evil, e piriris e pororós, enquanto que a galera que curte o Resident Evil 7, beleza, tá gostando? Mas é uma parte dessa fanbase. Talvez tá precisando daquela coisa assim, sabe, tá faltando aquele tchan pra envolver a comunidade no geral. Apesar que eu vejo muita comunidade reclamar de tudo, cara, você sai, reclama da animação do Resident Evil lá, da Netflix com a Capcom, que os personagens tão feios, e reclamam da animação, e reclama que... reclama. Reclama, reclama do reboot, reclama da Netflix, reclama do jogo, vocês também reclamam muito, gente. E eu falo que eu também reclamo muito, né? Nós reclamamos demais. De qualquer forma, alguns elementos que podem ser notados nesse gameplay da Naomi Osaka, que dura cerca de um minuto e pouquinho, e vai intercalando imagens dela, falando com imagens do jogo. A gente pode ver barris explosivos, a gente vê que parece que a forma como o Ethan carrega a arma, às vezes ele tá equipado com uma faca, às vezes também com uma pistola, tá um pouco diferente do Resident Evil 7. O esquema dos itens tá bem parecido com o Resident Evil 7, aquele examinar, que aparece o xizinho e tudo mais. E parece que tá tudo bem parecido ainda com o primeiro trailer, apesar da gente ter notado algumas mudanças. Como, por exemplo, no primeiro trailer, tem uma imagem que a gente vê que o Ethan tá sem aliança. Aí agora já foi otimizado, e a mesma cena, ele já aparece com a aliança de casamento, que ele apareceu no segundo trailer, aquele que foi mostrado num segundo evento do PS5. Alguns patrimônios da R-Engine também, estão pelo jogo, como aqueles caixotes de madeira com vários riscos amarelos, várias pinturas amarelas, que a gente vê desde o Resident Evil 7, também estão no jogo. Muita gente criticou o gráfico do jogo, mas pra ser justa aqui, eu acho que a gente ver só um gameplay em um vídeo, é claro que é um vídeo pra demonstrar ali todo o poder gráfico do console da nova geração, e isso não é necessariamente um problema do console, mas talvez do jogo, da forma como ele esteja sendo produzido, talvez não dê pra ver todo o potencial gráfico dele ali. Deveria? Deveria. Mas vamos esperar, gente, porque de acordo com os vazamentos dos hackers lá, o jogo só sai no final de abril do ano que vem, então ainda tem tempo de consertar as coisas aí. De qualquer forma, já foi alguma coisa, porque era uma coisa que a gente estava esperando há muito tempo, e na Tokyo Game Show, eu fiquei revoltada com o cara jogando, e a gente só olhava ele jogar, e não podia ver nada. Eu achei que foi uma baita de uma bola fora, e sim, eu ainda aguardo esse rancor. Capcom, quando eu estiver bem velhinha ainda, eu vou falar pra vocês, estou muito magoada com o que vocês fizeram. Nossa, é a definição de pessoa rancorosa, né, gente? Meu Deus do céu. Mas eu sou a mesma, eu sou a mesma. Eu confesso que haja terapia pra consertar isso, mas já tô melhorando, tá, gente? Já tô melhorando. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam deste gameplay, se vocês notaram alguma coisa que seja legal de comentar aí, o que que vocês, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que que vocês mais gostaram, enfim, deixem tudo aí embaixo, expectativas e tudo mais, que eu quero saber a opinião de vocês. E acessem também, gente, o nosso site residentivodatabase.com, porque às vezes demora de sair o vídeo aqui, porque eu tenho que mandar pro editor e tudo mais, ou às vezes aparece um outro vídeo, que eu acabo falando na frente sobre o assunto, mas lá no nosso site as principais notícias sobre Resident Evil geralmente saem ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, às vezes tem alguma coisa pra apurar e tudo mais. Eu falho, mas eu demoro, mas não falho. Nossa, eu tô parecendo um Chapolin, né? Quando ele mistura dois ditados populares, assim, Jesus amado. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!